O corpo de um homem foi encontrado na manhã de hoje na barragem do rio Marrecas que dá acesso ao horto florestal no bairro Padre Urico, em Francisco Beltrão. A polícia civil foi acionada próximo das 8 horas para o local da ocorrência. O corpo, já em estado de decomposição, foi retirado da água pelo corpo de bombeiros. Nós conseguimos retirar ele com facilidade da água porque o corpo já estava boiando e não estava preso e aí já fizemos o encaminhamento. Durante o trabalho da polícia que fazia o levantamento do caso, foi informada que na trilha que liga ao Parque Ambiental Irmão Cirilo havia um Fiesta abandonado, o que de fato foi confirmado. Próximo dali, do outro lado da margem do rio, outro corpo de um homem foi localizado, cerca de 40 metros de distância acima do primeiro corpo encontrado nesta manhã. A polícia civil investiga o caso para saber se os corpos encontrados na manhã de hoje possuem alguma relação. A criminalística realizou os levantamentos no local. Os dois corpos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal para apurar a causa da morte e posterior identificação. Os dois corpos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal para apurar a causa da morte. Os dois corpos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal